E aí e até que enfim aguentava mais e meu jeito era é pedra do baú aqui porradeiro sinistro suave é o oposto jogar para pacificar a tropa da vida maria mesmo o cara quer aqui embaixo agora para que ela o cara está sem falcão o cara ali embaixo agora está sem falcão você está sem arma? eu estou de 12 velhos não sei como dar tiro nele de uma vez cheguei aqui mais cá com um chip eu tenho um chip aqui o resource está aqui me dá um chip valeu valeu e aí 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 tem cara aí vocês e aí 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 É que tô atacando já o topete toda hora, viado. Tem cara aí, né? Ah, eu vim salvar vocês, vocês estão vivos, viado. Ah, marolei. Tá pra falar pra cima, mano. Tá da onde? Dá pra salvar ele, tá? Vou cair aqui, vou cair aqui. Tá da onde, cara? Mandei muito caliça. Tá aqui, levantando aqui, ó. Vou morrer já vivo. Já morre também, morre, morre, morre. Mota também, ô. Aí, viu? Tudo pra ele já era pra ser. Já tinha o motivo. Já tinha o motivo. Aí, vocês vão cair no mesmo lugar, velho? Vocês é maluco? O cara tá aqui no barracão ainda aqui, ó. O outro, o Teguro caiu na... O cara tá se trancado dentro do gelo aqui, ó. Tá em cima o cara, ô, Teguro? Tá em cima, pô. Derramei um aí com vocês. Derramei um lá em cima da plataforma de vocês aí. O cara voa. Derramei um lá em cima. e aí foi que eu tô aqui essa manhã daqui vou salvar o calor da boa achei que eu queria e aí eu abri esse banqueiro aqui também mano aqui embaixo um cara aqui tem só um louco desde não é porque não tá aqui eu achei lá não tinha espetinha tem mas não vai dar para usar ela para lá não vou dar Ah, tá mesmo. Mano, o cara sai voando de um lado pro outro, de um lado pro outro, quando eu tô indo pro lado e te atar no outro. Como é que tem 41 vivos, mano? Isso aqui é igual a campeonato, chate. É. Tá ali dentro de refina. Mano, quando eu tava aqui marcando, aí eu via... Ai, caralho. E a trocação, troca. Já vinha bolado de ganchinho. Tá na primeira? Não. Tá na segunda? Também não. Tá na terceira? Também não. Caralho, tá onde? Tá na quarta? Também não. Ah, tá na quinta. Tá na quinta. Achei você, Danilo. Que da puta, rapaz, né? Opa, doutor. Agora tirou. Daí, dá pra salvar. Dá pra salvar. Que já foi, né? O daqui, o... Embaque. Embaque aí. Tá embaixo, aí, viu, o Walsh. Ele. Já foi. Olha ali, ó. Vai ficar com o miranha. Muito tuja, ó, na esquerda. Vai vir muito cara aqui. Achou um tujinho aqui, ó. Coitadinho dele. Vai, agacha pro outro lado. Ah. Não faz... Dá uma de teimoso não, velho. Roda onde? Já era, já era. Demorou pra ele só esquecer. Não, pô. Não tinha como não, pô. Tá me errado. Eu morreu só. Tá me errado. Como? Fala. Tá me errado. Tá me errado. Vamos lá. Vamos lá. Eu tentei. Cara, campero, campero, campero. Ai, cara. Eu tentei. 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 Eu tentei.